Ai, desculpem, distraí-me com a pronúncia do Norte. Não, não a minha. A deles, o GNR, que comemoram 35 anos de vida e vieram fazer um espetáculo no Casino Estoril. Eles estão prontos para um bem-vindo ao passado e nós vamos descobrir agora no presente o que é que as pessoas acham sobre esta banda. Ora bem, está chuva, está frio, amanhã é dia de trabalho. O que é que faz com que queiram mandar tudo isto para o inferno e venham ver o GNR esta noite? Olha, faz porque nós gostamos realmente do GNR. Gosto muito do Rui Reininho, porque acho que canta muito bem e foi isso que nos fez. Além do mais, nós moramos a 5 minutos daqui, portanto não nos custa de todo ir até cá. Portanto, juntou-se o útil ao agradável, é isso? Exatamente. E um ótimo serão para esta noite de quinta-feira, mesmo com frio e chuva. Claro que sim. Portanto, tudo ótimo desde que seja para ver o GNR. Exatamente. O GNR tem uma música que diz que mais vale nunca mais crescer. No entanto, estão há 35 anos a crescer. Em que é que ficamos? Vale a pena ou não vale a pena crescer, neste caso, para o GNR? Então não vale a pena crescer. Vale a pena em que sentido? Vale a pena, porque eles têm crescido bem e não há dúvida que é um conjunto espetacular e eles estão super em forma e super atuais, não é? Portanto, valeu mesmo a pena. Portanto, são 35 anos de muito sucesso, é isso? De muito sucesso. Mais anos. São muito sucesso do que eu e cá estou. Pós ver também. Portanto, acabam por levar gerações e gerações atrás, é isso? Exatamente. Venham mais 35 anos, é isso? Pois o Rui Reininho é capaz de depois ficar um bocadinho cota demais. Pronto. O talento nunca se há de perder, não é? Mas pronto, que venham muitos mais. Venham mais 35 anos. Que venham mais 35 anos. Ok, bom conserto. Ora bem, está chuva, está frio. É verdade. Há meia-dia de trabalho. O que é que faz com que queira mandar isto tudo para o inferno e mesmo assim venha ver o GNR? O GNR foi o primeiro concerto que eu assisti há muitos, muitos anos atrás, já nem eu sei quando. E portanto, como estava em Lisboa, aproveitei e vim. É uma espécie de bem-vindo ao passado. É um bocado, é um bocado por aí. O GNR tem uma música que diz que mais vale nunca mais crescer. No entanto, estão há 35 anos a crescer. Em que é que ficamos? Vale a pena ou não? Eu acho que vale sempre a pena para o GNR. No caso do GNR, porquê? Porque são uma excelente banda rock, super antiga e acho que é um marco da música portuguesa. Como é que serão os próximos 35 anos, GNR? Imagina. Acho que eles não vão viver tanto tempo. De qualquer das formas, acho que pelo menos mais 10 vão ter grandes sucessos, com certeza. E vai continuar a estar aqui nos próximos 10 anos a assistir? Claro que sim. Muito bem. Muito obrigada e bom conserto. O GNR tem o nome de Força Autoritária. E a verdade é que 35 anos depois, continuam a prender pessoas às suas músicas. Depois desta noite, ficou comprovado. É um crime. Não gostar de GNR.